muito bom dia a todos os amigos que nos acompanham através do nosso canal no youtube já de imediato pedindo pra que todos que estejam assistindo a nossa live já façam a sua inscrição no canal é simples é só clicar no inscrever né o botão vermelho inscrever clicou ali está inscrito no canal tem um sininho também é só clicar ali que você ativa as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal você vai ser notificado né então você clicando ali nas notificações você toda vez que entrar um vídeo novo você será notificado e também pra você curtir os vídeos é curtir comentar compartilhar fazer o nosso canal aí ter um crescimento né então assim você é de imediato clica no se inscrever pronto tá inscrito no canal beleza e aí é você clica no 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 sininho né das notificações curta comente e compartilhe os nossos vídeos hoje nós estamos recebendo mais um grande convidado um convidado que tem muitas histórias pra pra nos contar eu acompanho a carreira dele há muito tempo desde o brasil ele já tá desde 2011 daqui a pouco ele vai confirmar pra gente no futebol da tailândia é um jogador um bastante querido lá no futebol da tailândia com muita experiência por lá é o jogador do rio de janeiro e eu vou apresentá-los daqui a pouquinho mas antes eu queria pedir né obviamente aí ó já pedi pra você se inscrever no canal e ativar as notificações né você que está chegando aí se inscreve no canal para você também poder participar aqui com a gente né mandar as perguntas mandar as mensagens aí pro nosso convidado é o nosso instagram é é arroba blog do roberto silva nós temos um conteúdo também bem bacana lá no instagram a nossa página no facebook é a nossa página é blog do roberto silva então facebook.com barra blog do roberto silva e esses são os nossos canais de comunicação aí é é das redes sociais então eu vou apresentá-los o nosso convidado de hoje o jogador como eu disse ele é do rio de janeiro e está jogando há algum tempo no futebol da tailândia no futebol da tailândia eu quero apresentar liso meu amigo leandro assunção assunção leandro assunção é um jogador de 34 anos de idade é que teve aí o início de carreira no rio de janeiro em algumas em algumas equipes passou pelo rolaria madureira bangu cabofriense e até curioso né porque eu a carreira do leandro ela basicamente ela se dividiu entre o rio de janeiro e a tailândia né porque ele teve uma passagem também no vila nova de goiás mas já está bastante tempo lá na tailândia e ele vai confirmar pra gente aí é a sua carreira né a gente vai bater um papo aí nessa uma hora uma hora e vinte aí a gente vai conversar muito aí sobre essa essa questão da carreira do leandro do leandro né lá no futebol da tailândia leandro muito obrigado por você ter aceitado esse nosso convite muito bom dia pra gente aqui no brasil e boa noite né pra você aí que são dez horas de diferença de fuso nove dez horas se eu não me engano é e seja bem vindo cara espero que a gente possa bater um papo bem legal aí hoje bom dia é bom dia roberto bom dia a todos que tá que estão aí né acompanhando a live é um prazer é um prazer muito grande né tá aí com você participando dessa live né já tem um tempo aqui né que já tá preparando essa live então é espero que a gente possa conversar bem né trocar um papo bem positivo que a rapaziada venha venha conhecer um pouquinho da minha história né principalmente aqui na tailândia então prazer muito grande estar falando com você a tua voz a sua voz saiu roberto é porque o meu microfone tava no mudo aqui isso isso agora sim é o prazer todo meu eu já tinha até inclusive comentado com você que em uma ocasião eu tive acompanhando uma uma partida em que eu conheci eu conheci os seus pais no brasil né que eles estavam acompanhando o jogo no arquibancada lá e foi muito interessante cara porque eu pude perceber o quanto eles vibram com você né eles faziam questão assim eu não os conhecia naquele naquele momento naquela ocasião e eles faziam questão eu sou o pai do leandro lá daquele jogador sua mãe do leandro e tal muito bacana um astral bem bacana dos seus pais que estão por aqui leandro aqui ó quem tá por aqui ó o seu marcelo rangel ele botou aqui ó bom dia amigo roberto silva é o fã número 1 né olhando eu já sabia já que ele entrar ele mandou mensagem hoje pra mim né perguntando é sobre a live né no caso agora é e ele é boleirão meu pai na mãe tá sempre comigo né sempre me ajudaram desde o início da época de futsal eu sempre falo isso com com as pessoas né que sempre conversam comigo sobre futebol né sobre quer saber um pouquinho como foi né meu início então eu sempre procuro sempre deixar é esse detalhe né que eu acho pra mim é um dos mais importantes né de ter sempre o apoio dos meus pais então já sabia já que ele ia ser o primeiro da fila aí a puxar essa a puxar essa resenha aí Roberto muito legal cara muito legal mesmo porque eu sempre faço essa pergunta né pros jogadores porque a gente já faz esse trabalho de divulgação dos jogadores brasileiros no exterior já há algum tempo né Leandro então assim é sempre interessante a gente entender como é que funciona porque a esse apoio familiar né esse alicerce é muito importante eu tentei ser jogador de futebol também como acho que todo garoto né tentou hoje nem tanto mas pessoal tem um pouco mais de idade como eu é que tentou ser jogador de futebol eu também tive um bom alicerce familiar porém meus pais eram separados né e a gente às vezes encontrava uma certa dificuldade de é do meu pai assistir os jogos né os meus jogos e tal isso é e é muito legal porque esse jogo que eu fui assistir teu você já era profissional inclusive eu acho que você tava no rolaria foi no lousadão então muito bacana esse alicerce familiar e aí eu ia te perguntar porque eu já eu já conheço a tua carreira né e assim a gente tá aqui batendo um papo sobre a tua carreira pra esclarecer pra colocar aí pro pessoal como eu tava dizendo é muita tem muita garotada muitos jovens que nos acompanham né porque sabe que a gente tem esse know-how nesse assunto dos jogadores brasileiros quer saber como é que é lá fora e tal mas antes pra você chegar lá fora você tem que começar né você tem que ter uma base você tem que passar pelas categorias de base tem alguns jogadores que não passam por categorias de base mas isso é minoria né hoje a gente vê hoje a gente vê por exemplo no Flamengo tem o Bruno Henrique e o Michael por coincidência são dois jogadores aí que estão no topo da pirâmide vamos dizer assim time grande e tal mas é muito difícil né cara você quando vai chegando a uma certa idade a coisa vai ficando difícil conta pra gente aí um pouquinho Leandro como é que foi esse teu a tua base onde você fez base como é que foi esse apoio dos dos seus pais né qual foi a importância desse apoio dos seus pais lá nas categorias de base conta aí um pouquinho pra gente então Roberto na verdade a minha base começou no futsal né porque eu acredito que o que o futsal ele não é a base do campo né eu acho que a base de um atleta que quer ser jogador de futebol ele começa do futsal né eu sempre vou dar essa importância pro futsal porque o futsal você aprende muita coisa né questão de espaço enfim de muitas coisas que você quando você vai pro campo parece que facilita né muito né a questão de muitos detalhes né então acredito que a base né que eu sempre tive no futsal me ajudou bastante né quando eu chegar quando eu chegasse no campo né me ajudaria e foi isso que aconteceu justamente né com 12 anos eu eu cheguei no mirim do laria né e ali eu consegui ali então me destacar no primeiro treino é mas claro que né a a a falando de futsal mas também né a base de mirim infantil né a base em si né o Roberto tem a tem a sua importância porque é é é o momento de formação do atleta né da disciplina né do até do de você você sonhar né com chegar ao profissional né que toda todo todo jogador jovem né que tá começando no mirim infantil o sonho maior dele é chegar né assinar o primeiro contrato com o profissional né sem dúvida isso né então eu tinha é eu tinha esse sonho né de quando eu cheguei na base do laria de um dia assinar meu primeiro contrato de profissional né foi eu assinei meu primeiro contrato com 17 para 18 anos se não me engano é mas eu sou grato ao laria né por ter cuidado de mim eu cheguei no laria dos em noventa e oito noventa e oito noventa e oito e fui fui acabar o vínculo com o laria em dois mil e em dois mil e dez né então praticamente foram mais de dez anos né naquela barilha ali então sem dúvida o Roberto a base o nome né já já diz por si né base então todo profissional ele precisa de uma base né como você citou aí tem o o Bruno e o o o e o Mishael né que é de 100 2 né muito muito raro né você encontrar um cara que poxa ним será a bola com 18 com 20 anos e né E por isso que eles estão no Flamengo, porque é raro, é coisa que não é sempre que acontece, mas a importância da base é fundamental para um atleta. E assim, dá para perceber, para quem entende um pouquinho de futebol, dá para perceber quando o cara é meio peladeirão, se você olha o Michael, você percebe que ele tem muitas deficiências, porque o dom do futebol ele tem, o Bruno Henrique, o dom do futebol ele tem, mas você percebe. O Flamengo também teve um outro jogador, Gabriel, que veio do Bahia também, que ele disse que não fez base, que jogava lá na Baba, que chama lá na Bahia, jogava só Baba, que é pelada aqui no Rio. Então, assim, você percebe quando o jogador fez uma base, tem os fundamentos e o outro que não fez. Agora, o Olaria, ele está passando hoje um momento meio complicado, mas na época que você jogou no Olaria, o período que você passou no Olaria, o Olaria era muito forte também, né, o Leandro? E o Olaria também sempre foi muito forte na base, né, sempre deu muito trabalho na base. Isso, isso, é, naquela época o Olaria tinha, eu acho que eu peguei na época do Deminho, né, Deminho, né, Deminho, era o Betinho, se não me engano, o volante, peguei o atacante que as pessoas falavam que era o Ronaldo, né, eu esqueci o nome dele, Darcy, justamente. Já é falecido, inclusive. Então, eu peguei, eu peguei uma, naquela época ali, o Olaria tinha uma, um time bem forte, sempre brigava ali, né, em sexto, em sétimo, né, agora está passando, né, pelo processo difícil, né, acredito que pela, por falta de investidor, de grana, né, que todo time pequeno tem essa dificuldade no Rio, né, foi uma das coisas que me fez, né, que me fez encerrar, né, vamos dizer assim, um ciclo aí do Rio de Janeiro. Eu fui perguntado um tempo atrás, né, sobre o que eu achava, né, do futebol carioca, E é muito triste, né, você, eu já estou aqui na Tailândia, vou fazer 10 anos agora, ano que vem eu faço 10 anos e... E a mesma crítica, né, que eu... Que pessoas, né, falavam do futebol carioca, né, hoje, depois de 10 anos, né, E as crises continuam... E foi piorando. E foi piorando, justamente. Então, eu tive um momento muito bom na Olaria, mas infelizmente, né, como todo mundo, como todo clube pequeno, Todo time, né, de... Que não tem uma estrutura como um grande, né, Está passando por esse momento difícil. Eu sempre acompanho aqui a segundinha, né, Às vezes assisto um... Os melhores momentos, às vezes até pego um jogo inteiro, né, Tem uns links aí que sempre vejo depois. Mas... Aí eu acompanho a Olaria, o Olaria não está muito bem, né, Parece que está mal no campeonato, né, A gente sempre fica com aquela... Aquela torcida de, poxa, agora vai, né, Vai, o Olaria vai subir, vai subir. Que, no fundo, no fundo, eu sempre torci para o Olaria, né, Que foi o meu time que me projetou para o futebol. Mas, está difícil. O arsane está difícil, né. E a segundinha aqui no Rio de Janeiro, Ela está até meio complicada aí, Porque eles estão querendo, A federação está querendo fazer aí Quatro, cinco divisões, sei lá, quatro divisões. Quer dizer, às vezes você olha assim e fala Caramba, os caras não têm condição de fazer nem... Nem a primeira e a segunda, né. Mas, aí, aí entram vários fatores E, às vezes, muita gente não gosta que a gente fale, Mas o futebol carioca está se deteriorando muito, né. Está muito complicado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Roberto Dantas. Ele deixou aqui uma mensagem aqui. O canal dele é esse aí, dos Campos para a Rede. Ele faz um trabalho bem legal também com ex-jogadores, né. Ele faz entrevistas com ex-jogadores aí nesse canal, Dos Campos para a Rede. Está dando um bom dia. Bom dia, Robertão. Obrigado aí pela sua audiência. Você é amigo, está sempre aí com a gente, acompanhando, né. E aí, Leandro, você profissionalizou no Olaria, né. E aí deu sequência na sua carreira, né. Assim, Leandro, eu sempre tenho essa curiosidade, né, cara. Porque você passou na base do Flamengo no futsal, né. Você teve um período no futsal do Flamengo. Sim, sim, passei. Depois você foi para o Olaria. Nesse período, com certeza, você já falou que sua família sempre te apoiou. Seus pais sempre te incentivaram muito e tal. Mas chegou em algum momento, assim, você bater um desânimo e querer desistir da carreira? Nem carreira era, né. Porque vamos colocar assim até o sub-20, né. Sim, sim. Não, nunca passou pela minha cabeça nessa época de parar de jogar bola, não. Porque eu sempre gostei, né, do futsal, né. Sempre gostei muito de jogar futsal, né. E até quando eu fui para o campo, né. Quando eu fui para o mirim do campo do Olaria, eu até jogava futsal ainda. Jogava campo de manhã e futsal à noite. Eu joguei futsal até os 15, né. Até o infantil, segundo ano de infantil. Mas só que, quando o passo do infantil vai para a juvenil, os treinos começam a ficar mais puxados, né. Então eu não consegui segurar campo e salão. Mas eu nunca, nunca passou pela minha cabeça desistir. Passou uma vez, mas foi profissional, mas base. Porque eu era garoto também, era adolescente. Eu acho que nenhum, acho que muito difícil para um adolescente desistir, assim, de jogar bola, né. Porque a gente ali não tinha contrato de profissional. A gente ia só para o treino, né, para treinar, jogar bola. A gente não tinha aquela responsabilidade ainda. A gente não tinha aquela noção que a gente estava ali para ser jogador de futebol. Claro que a gente sonhava, mas não era a realidade, né. A gente estava passando por um processo, né, de base, né. A base vai voltar de novo para chegar até o profissional. Mas nunca pensei em desistir na minha época de base, Roberto. É, essa pergunta, né, normalmente eu faço porque às vezes, e acho que é a grande maioria, né, da minha geração, por exemplo, tinha muita dificuldade, assim, na família, né. Então, tinha que trabalhar, né. E a gente sabe que o futebol, na categoria de base, se o cara está num time pequeno, normalmente ele só tem aquela ajuda de custo pequenininha e tal. E aí vai chegando a idade, 17. Eu, por exemplo, na minha idade, quando eu cheguei aos 17 anos, eu decidi desistir, né. Tem alguns amigos que até brincam comigo. Fala assim, a bola agradece. Porque faltou talento também, né. Porque a gente não pode culpar o mundo dos nossos fracassos. É, verdade, verdade. Você tem que fazer a sua autocrítica e tal. Claro, claro. Mas graças a Deus eu também tive a LCS, não precisei trabalhar para ajudar a minha família. Embora com 17 anos você já tenha aquela noção do que você realmente precisa fazer da vida e tal. Enfim, eu segui a minha vida. Mas que bom, né, que bom que você também... A bola agradece. Já que a bola agradece de eu não ter continuado no futebol, A bola agradece de você ter continuado no futebol também. Porque você formou uma história muito bacana, cara. Eu sou teu fã. Eu estou aqui até emocionado de estar conversando com você, né. Porque, sinceramente, eu sou muito fã do teu futebol. E até, eu sou flamenguista, né. Eu até ficava muito ansioso para ver você jogando em 2007, quando você foi para o Flamengo, né. E eu li algumas coisas sobre a sua passagem no Flamengo, quando você disse, por exemplo, Que ficou encantado, né. A primeira vez que você... Quando você chegou num hotel, na Barra da Tijuca, ficou encantado com aquilo tudo. Porque você vinha de uma realidade muito humilde, né. E o glamour, a diferença do futebol, como diz o Bruno Henrique, do outro patamar, É justamente esse glamour, né. É justamente essa questão de você... Você, uma hora, você está no Olaria, no Madureira, com todo respeito aos clubes. Outra hora, você não pode andar na rua. Porque você está dando autógrafo, está tirando foto, está fazendo... Hoje não diz que nem ter mais autógrafo, mas está fazendo selfie, tá, não sei o que e tal. Então, assim, eu tenho certeza, Leandro, que embora você não tivesse tido uma sequência no Flamengo, né. Eu não gosto nem de falar de oportunidades, porque oportunidades você teve. Você estava lá, você participou de um grupo vitorioso, que foi campeão carioca, né, em 2007. Mas eu tenho certeza que foi uma experiência ímpar na tua vida. Conta um pouquinho pra gente aqui, dessa tua experiência lá no Flamengo, cara. Como é que foi essa tua passagem, a tua chegada, o que mais te marcou lá? É, como você falou, né, foi outra realidade, né, que eu vivi ali, porque eu estava no Olaria ainda, né. Não, eu estava no Madureira, né, eu fui emprestado no Madureira para disputar o Carioca, né. Então, ali, nós fomos finalistas do primeiro turno, o Flamengo, né, e ali, primeiro turno, parece que terminou a final, o Flamengo. E acabou o Carioca, eu voltei para o Olaria, e aí, depois, ali do Olaria, eu, né, eu fui para o Flamengo. Então, né, foi, a gente que é flamenguista, né, eu sou flamenguista, pelo menos doente. Foi uma realização de um sonho. Mas, é, é, é aquilo, o Roberto, eu, eu sempre fui muito dedicado, né, principalmente nos treinos, porque eu sempre pensei, pô, agora que eu estou aqui, eu não quero mais estar daqui, né, agora eu tenho que fazer de tudo para mim jogar, né, para me amostrar porque eu estou aqui, né. E, na época, o Flamengo não estava passando por um momento bom no brasileiro, né, que estava perdendo, estava quase na zona. E, na época, era o João Santana, que era o, que era o treinador. É, e, tipo assim, Roberto, é, eu fiz de tudo que o jogador precisa fazer para ir para o jogo, de tudo. Fiz de tudo, todos os amistosos eu jogava, né, todos os amistosos eu jogava, né, todos os amistosos faziam gol. Aí, a imprensa, né, sempre falava, né, tinha um assessor de imprensa que era do Madureira, que ele sempre ia ligar para fazer, fazer imprensa do Flamengo. Ele sempre falava, Assunção, tá todo mundo falando de você aqui e tal, por que você não entra, por que você não joga. Mas só que o tempo foi passando, Roberto, e, sabe, eu vi que o Joel não ia me dar oportunidade, né. Então, a gente, eu acho que eu tinha 21, 20 anos, eu acho, 21. Então, por algum momento eu fiquei desanimado, né, vamos dizer assim, que, poxa... É natural. É, então, eu posso dizer isso, Roberto, que, na verdade, a gente nunca vai saber, né, o que poderia acontecer, né. Eu vou falar, eu sempre brinco, né, eu falo assim, cara, eu acho que eu só queria só um minuto só, só precisava de um minuto só dentro do campo, porque eu, né, eu acho que em um minuto eu acho que ia mostrar, né, mas a gente sabe que o futebol tem isso, né, e o Joel sempre foi conhecido como o treinador que sempre deu oportunidade para jogador que vem de time pequeno, né. Mas só que é futebol, cara, hoje eu já tenho outra cabeça, já estou mais maduro, eu sei que isso é futebol, né, futebol é muito interesse, futebol tem empresário, tem N situações, né, N muitas situações que te faz, né, que faz o jogador do teu lado ir primeiro do que você, né, que às vezes o cara tem empresário mais forte, né, e naquela época era o Eduardo Duran que mandava no Flamengo, e meu empresário não era ele, por mais que ele tentou entrar, eu tinha um procurador na época chamado Paulo César, e eles tentaram fazer um negócio, mas acabou que não deu certo, eu acho que foi uma das coisas que eu não joguei, mas enfim, eu não gosto de ficar me lamentando, dando uma de vítima, porque isso não faz meus tipos, Roberto, acho que aconteceu, passou, foi legal, né, a experiência que ali, eu tava com jogadores, poxa, Léo Lima, Roger, né, Obina, Fábio Luciano, jogadores que eu nunca imaginei de estar perto e eu tava perto, então, né, a experiência de estar vivenciando aquilo todo dia, né, foi legal, né, eu consegui, eu consegui entregar aquilo que me colocaram, né, né, se foi no treino, se foi no amistoso, eu consegui entregar o meu máximo ali, mas, eu, nessa época, eu tava pra casar também, né, e, eu me lembro que a premiação da Libertadores, eu sempre brinco, né, com os meus amigos, que eu acho que Deus me colocou no Flamengo só pra me casar, né, porque eu usei o dinheiro do que eu tive, de premiação, de tudo, né, e ali eu, né, fizemos a festa, né, só pra, um jeito que eu sempre brinco com os meus amigos, mas, claro que foi um momento que me marcou no Flamengo, né, o Roberto, e, poxa, Flamengo, né, quem não queria estar no Flamengo, né, com certeza, mas, mas foi uma, foi uma experiência, né, então, foi uma, eu digo que foi uma experiência, é, que eu vivi o céu e também vivi, cara, o inferno, sabe, foi alto, foi muito assim, foi, é, foi muito intenso, né, e eu me lembro que tinha um cara que trabalhava dentro da diretoria, e ele falou assim, Assunção, nós recebemos uma lista, né, dos dispensados, né, o seu nome não tá na lista dos dispensados, então, possivelmente, eles vão renovar o contrato com você, vão renovar o empréstimo que eu tinha, contrato com a Alaria, que vai acabar o brasileiro, você vai continuar no Carioca, porque no Carioca, né, tem mais oportunidade, que vai pegar os times menores, tal, né, e, poxa, então, ali, me deu mais uma, mais um gás pra, pra continuar, né, mas acabou que na apresentação, não aconteceu, e acabou que eles não entraram no acordo, enfim, então, foi, foi, foi o momento, é, foi o momento que eu pensei em desistir, né, foi o único momento na minha, foi o momento da minha carreira que eu pensei muito, porque, porque, porque quando eu saí do Flamengo, Roberto, eu pensei que veio, veio o Carioca, logo em seguida, né, terminou o dezembro, ia vir o Carioca, e eu pensei, né, eu pensei que, que no mínimo, eu ia disputar um Carioca, né, pro, e o Alaria tava na segunda divisão dessa época, né, então, ali, eu não, o Alaria não fez negócio com nenhum time, né, da primeira divisão do Carioca, isso a mim me deixou muito triste, muito triste, porque eu tava saindo do Flamengo, e voltando, o Alaria, pra disputar a segunda divisão de novo, Copa Rio, então, foi um grande bate pra mim ali, foi muito difícil, tava totalmente desanimado, desanimado, mas, veio a, a segundinha, eu fui artilheiro da segundinha, em 2008, veio a Copa Rio, fui artilheiro da Copa Rio, Leandro, é, rapidinho, só pra colocar aqui, ó, uma foto, pro pessoal dar uma olhada, a foto tá pequenininha aqui, ó, mas o Leandro tá aqui, né, é o Leandro, o Rodrigo Arroz, o Renato Augusto, e o Fábio Luciano aqui, e aqui embaixo é o Marcelo Valverde, o goleiro, e esse do lado aqui, eu não tô conseguindo reconhecer, e tem mais um outro aqui também, esse foi exatamente no ano de 2007, isso, 2007, justamente, se fosse, se fosse outro em dia, eu acho que já tinha mais de mil fotos, né, porque hoje, Nelson, a mídia, eu acho que a mídia cresceu muito nesses últimos tempos, né, hoje, você vai num treino, tem mais de mil fotógrafos tirando foto, né, de você, postando, mas enfim, então, isso, eu acho que me marcou bastante, né, essa minha saída do Flamengo, e logo depois, eu voltei pro Laria pra disputar segunda, de segundinha, e a Copa Rio, mas depois que eu fui artilheiro da segundinha, né, eu tive mais um gás, aí eu fui artilheiro da Copa Rio, né, tive mais um gás, e antes de você, antes de você, antes de você ir pro Flamengo, no Madureira, você também tava bem, né, você tinha sido emprestado, eu joguei, eu joguei, tive alguns jogos ali, no Madureira, né, o Lênque era muito, o time do Madureira era muito forte, muito forte mesmo, e eu era novo, né, o Roberto, então, poxa, eu tava sempre ali, jogava, ia, ficava no banco, mas só que, eu sempre, no Rio, né, depois que eu saí do Olaria, eu acho que eu fiquei, desde 2008, 2008, 2009, 2009, fui pra Portugal, aí voltei, fui pro Bom Sucesso, Vila Nova, né, nesse, nesse meio tempo, eu sempre fui um jogador, pra cumprir elenco, né, a gente jogava 15 minutos, joga 20, joga 10, isso foi, isso foi tirando a minha vontade, ficar no Brasil, de jogar no, no Rio, então, uma das coisas que me, que me, que me fez decidir, né, a não jogar mais no Rio, no Brasil, foi isso, né, de cara, sempre, todo clube que eu vou, os caras sempre me colocam pra jogar segundo tempo, e eu não quero mais isso, né, e graças a Deus, né, foi, foi mais ou menos assim que a Tailândia, né, apareceu aí na, apareceu aí na minha história, na minha história, mas, acho que 2008, foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, Roberto, foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, por essa transição, né, por essa transição, né, com certeza, deixa eu dar uma passada aqui no pessoal que tá deixando mensagem aqui, ô Leandro, esse aqui, ó, gente da melhor qualidade, Dudu Lima, grande Roberto, abraço, meu amigo, acabou de ser contratado agora, né, acabou de acertar um contrato com o Nontaburi, United, daí da Tailândia também, tá cumprindo quarentena, né, ele veio de Macau, tava jogando em Macau, e agora vai jogar a Thai 3, né, é o Dudu, Dudu Lima, ele é de volta redonda, e a gente inclusive fez uma live bem bacana com ele aí também, Dudu Lima tem uma história também, assim, um pouco parecida com a sua, no sentido de ter essas poucas oportunidades no Brasil, ficar pulando daqui pra ali e tal, e ter muito sucesso no futebol do exterior, né, então eu desejo aí um sucesso pro Dudu na nossa, na nova entrada na carreira dele, que ele vai jogar agora na Thai 3, é, o papai disse que a mamãe tá mandando um beijo, com certeza tá ligado aí no nosso bate-papo, né, e outra mensagem também que ele deixou aqui, é que, eu sempre levei para o Maracanã com a camisa do fogão, mas não teve jeito, Roberto, ia tá chorando agora, né, que o Botafogo tá mal pra caramba, tem uns amigos aí que não sabem o que que acontece, eu, rapaz, que coisa inacreditável que aconteceu com o Botafogo, né, acabou dispensando o treinador sem ter assumido, sem ter feito nenhum jogo, mas enfim, coisas que acontecem, é, Marcelo, o Botafogo tá te fazendo sofrer, mas daqui a pouco ele dá a volta por cima, time grande é assim mesmo, ó, o Ítalo Rocha é um amigo aí também, que tem acompanhado o nosso trabalho, ele tá também nessa correria de jogar futebol, tá lá no Distrital em Portugal, você esteve em Portugal, você conhece, né, bom dia Roberto, ligado aqui na história do Leandro, sucesso e abraço pra vocês, na correria também, Leandro, o Ítalo Rocha, forte abraço, é, ele fez um contato comigo esses dias, ele disse, é, porque assim, ô Leandro, é muito legal, cara, porque ele falou pra mim que as histórias, né, que a gente vem contando ao longo desse período de pandemia, quando a gente iniciou as lives, vem ajudando ele também, entendeu, porque tem histórias de superação, histórias de, de repente, como é que o cara faz pra ir pra determinado país, e ele tá aí nessa luta, tentando retomar a carreira dele, tinha dado um tempo e tal, mas, é uma figura humana bem, bem legal. O, o Roberto Dantas, né, o meu amigo lá do, do, do canal dos campos pra rede, ele botou mais uma mensagem aqui em relação àquilo que você falou, eu acredito que mais da metade dos jogadores formados no Brasil até o ano de 2010, vieram do futsal, uma pena que atualmente são pouquíssimos estados que investem no futsal. É, o futsal, poxa, o futsal, é, aqui o futsal da Tailândia é forte, é, aqui tem futsal aqui na Tailândia, né, e a seleção da Tailândia, sempre fica aí no top 8, top 10 aí do Mundial, né, aqui o futsal aqui é muito forte, aqui na Tailândia, tem muitos brasileiros aqui que jogam aqui na Tailândia, jogam aqui na Tailândia, e, e, é, e é legal, né, porque, que o futsal é, pô, o futsal, quem gosta mesmo do futebol raiz, né, vai entender que o futsal tem que ter, não adianta. É verdade. Bom, dando sequência aqui na carreira do, o Leandro Assunção, né, mais uma vez aqui eu vou reiterar pro pessoal, Leandro, pessoal que tá chegando aí no canal, por favor, dá aí o seu cliquezinho no se inscrever, se inscreve aí no canal, né, deixa a sua mensagem aqui pro Leandro Assunção, nosso convidado de hoje, jogador com uma bagagem bacana, eu sou fã do Leandro, torço muito pra, quando eu vejo uma notícia envolvendo o Leandro lá, e, cara, eu vibro muito porque, é, eu tenho um carinho por você, a gente se falou pouco, né, embora a gente tenha feito uma matéria pro jornal, uma época atrás, a gente se falou, acho que foi em 2014, se eu não me engano, pro Jornal Extra do Rio de Janeiro, é, eu tenho um contato quase que diário com o Marcelo, né, o seu pai, a gente tá sempre trocando ideias sobre várias coisas aí do futebol, e é muito legal, é, aí eu tô pedindo, né, pro pessoal que estiver chegando aí, né, deixar a sua inscrição aí, se inscrever no nosso canal, a gente tá sempre trazendo bons jogadores, né, tá sempre trazendo boas histórias, na verdade, desses jogadores, desses futebolistas de um modo geral, é, eu fiz uma, uma live aqui com um treinador também, que tá na Noruega, que morou na rua nos Estados Unidos, Leandro, ele contou essa história aqui, então, às vezes você vê o jogador lá, fala, pô, legal e tal, o cara tá nos Estados Unidos, tá não sei aonde e tal, mas não sabe o que a pessoa passou por lá, né, aqui, ó, eu acho que, eu acho que isso aí é o que acontece mais, né, o Roberto, as pessoas, na verdade, vê uma, uma situação, mas não sabe, né, a fundo, né, o que a pessoa passa, né, é muito complicado, complicado, demais, aí, Manoel, ele botou aqui, ó, oi, bom dia pra vocês, e vou tomar uma outra mensagenzinha aqui, sucesso, Leandro, pra você, beijos pra família, tem uma outra mensagem aqui também, Carla Cristina, bom dia, meu primo, é Carlinha, minha primona, legal, tá no Brasil ela? É, moro perto da minha mãe, praticamente, quase na mesma rua, seus pais ainda moram no mesmo lugar, na época que você saiu do Brasil, ou se mudaram? Não, se mudaram, se mudaram há pouco tempo, legal, e aí, Leandro, você, né, passou por alguns clubes, no Rio de Janeiro, com certeza você era um jogador, é, que aqui no Rio de Janeiro, tava, é, conhecido, né, mas parece que alguma coisa, como você falou, alguma coisa não tava indo, é, do jeito que você esperava, do jeito que você tava, tinha planejado a sua carreira, né, de ficar entrando, é, como você próprio colocou, ah, ficar entrando faltando 20 minutos, jogador de segundo tempo, não sei o que, passou por olaria, bom sucesso, bangu, aí chegou a cabofriense, pela, pelos dados que eu tenho aqui, e de repente, né, desses times todos, com certeza você guarda um carinho, né, pelas suas passagens, deixa eu só te perguntar uma coisa, lá em Portugal, você foi pra qual time? Eu fui pro Estrela, não, não, fui pro Estrela Amadora, Aham, o Estrela Amadora hoje, até mudou de nome, hoje, atualmente, ele mudou de nome, reestruturou, isso, isso, porque, é, depois que eu saí de lá, o time acabou, né, parece que faliu, por causa de, é, por causa de dinheiro, parece que tava devendo muito, mas parece que agora, eles voltaram de novo, então, se reestruturando novamente, é, é um time de tradição lá, em Portugal, é, é um time de tradição lá, em Portugal, muitos jogadores saíam, muitos jogadores saíam de time grande aqui, ia pra lá, pro Estrela da Amadora, isso, Loletano, eu lembro de jogador que ia pro Loletano, Estrela da Amadora, isso, os times começaram, é, é gestão, né, é gestão, Leandro, que aí, ah, é, é, o futebol, não tem, é, é muito, é muito, é muito complexo, né, porque quando, quando você pega um dirigente que, que só quer ver o, o, o dele, né, então, e, e da maioria das vezes, né, cara, o dirigente não quer saber, que o jogador tem conta pra pagar, tem família pra, pra sustentar, né, então, principalmente no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, é isso, é a mesma coisa, tipo, os times só querem subir pra primeira divisão, só pra pegar o dinheiro da televisão, né, é isso, a jogada é essa, né, as paga, as paga o primeiro mês, né, aí atrasa o segundo, atrasa o terceiro, e, ah, vai botar, põe na justiça, mas nem alguém põe na justiça, porque sabe que não vai receber, sabe que não vai dar em nada, né, é verdade, então, então, é, os cascudos, né, os cascudos da minha época, ele faz assim, eu já chego aqui pegando o último na mão, porque eu sei que eu vou ficar, né, então eu pego o último, pego o primeiro, o do meio, deixa passar, não tem problema não, né, mas, hoje eu penso, caraca, os caras mesmo, os caras eram sinistres mesmo, a gente que era bobão mesmo, chegava, pegava o primeiro, e acreditava na palavra, né, acreditava na palavra, justamente, mas, eu acho que o, o que me, uma das também das coisas que me fizeram sair do Rio, foi que no Rio eu vejo que tem um ciclo, né, um ciclo vicioso, que você joga a segundinha, sempre os mesmos, né, aí joga a Copa Rio, aí se destacou na Copa Rio, na segundinha, e consegue ser emprestado com o time da primeira, aí, vai jogando, aí passa o primeiro, segundo mês, aí joga, não joga, aí se destaca, se destaca, acaba o contrato, aí consegue na segundinha, aí joga, segundinha, então, isso, eu fiquei horrorizado com esse ciclo, e, cara, graças a Deus, eu consegui detectar isso a tempo, sabe, Roberto? Sim. Então, quando eu descobri isso, eu falei assim, cara, deu, chega, para mim não dá mais, né, e, e, a época, o treinador que me levou para a Tailândia, um ano atrás de eu ir para a Tailândia, a gente tinha feito contato, mas só que ainda tinha contato para a Polaria, né, então acabou que naquela, naquela, naquela oportunidade eu não consegui ir para a Tailândia, mas só que, é, hoje, cara, eu dou muito, eu agradeço muito a Deus por estar aqui nesse país, né, um país que, você, você ainda tem contato com o treinador que te levou? Tem, eu falei com ele semana passada, ele está na Indonésia agora, qual o nome dele? Teco, Stefano Cugurra, isso, isso aí, justamente, conheço muita gente que, que o Teco ajudou, levou aí para o, para o futebol da, isso, o Teco, ele, ele, ele foi o meu treinador, ele foi o preparador físico no Olaria, né, no, em 2008, quando eu saí do Flamengo e fui para o Olaria, retornou, é, foi nessa Carioca, Carioca e Copa Rio, né, e foi no Carioca que ele pegou, na segunda que eu fui artilheiro, então, a gente ficou, a gente pegou um vínculo muito, muito forte ali, então, é, na primeira oportunidade que ele teve, ele me levou para a Tailândia, para a Tailândia, Leandro, eu estou com uma camisa aqui, será que você já fez gol nesse time aqui? Bisteiro, Bisteiro, está vendo? Bisteiro, estou vendo, estou vendo, essa camisa, eu ganhei, não sei se você chegou a jogar contra ele, porque eu acho que essa camisa eu ganhei em 2009, eu não estava na Tailândia ainda, eu ganhei do Neto, que é filho do Marinho, que jogou no Flamengo, que formou a zaga com o Marinho e Moser, ele teve uma história legal aí na Tailândia também, jogou aí durante algum tempo, né, é o Mário Caetano Neto, porque o Marinho que jogou no Flamengo, porque o Flamengo tinha aquele time de 81, que foi campeão do mundo, Raul Leandro Marinho, Moser Jr., ele é filho desse Marinho, zagueiro central, eles são lá de Londrina, no Paraná, e ele me presenteou com essa camisa aqui, eu botei em homenagem aí, o pessoal da Tailândia, obrigado aos tailandeses, eu acho que nem é mais esse, o Bisteiro não é mais esse nome, né, agora é Policiteiro, Policiteiro, é, agora mudou, então já estou precisando de outra camisa aqui, porque essa aqui já está obsoleta, eu vou mandar a camisa pelo meu pai, para você, aí você pega com ele, obrigado, não estava te pedindo não, porque eu fico muito constrangido com isso, porque às vezes, o pessoal acha, o pessoal acha, é só perguntar a minha mãe, minha mãe, eu chego, ela pega as camisas aí, distribui, ela que é a comandante das camisas aí, então eu vou, agora que você já falou em público, aí está para todo mundo aí no YouTube, eu vou cobrar, entre aspas aí do seu Marcelo, Marcelo, pode cobrar, pode cobrar, minha camisa do Assunção aí, e aí cara, você foi para a Tailândia, já tinha ouvido falar, eu li algumas histórias suas aí, sobre a Tailândia, tem umas quebradas, teve umas amassadas na bola aí, fora de campo, que eu li alguma coisa de idioma, enfim, algumas coisas que logo no início, o início foi muito difícil, né Leandro, porque todo início, essa adaptação, você tinha ido para uma realidade completamente diferente, quando você chegou no Brasil, você foi para a Europa, foi para Portugal, é o Roberto, a minha dificuldade, claro que foi fora do campo, porque dentro do campo, é aquilo, acho que a minha necessidade, me fez me adaptar rápido, porque quando eu cheguei na Tailândia, eu falei assim, eu não posso mais voltar para o Brasil, então eu tenho que fazer de tudo, para mim, ficar aqui, agarrar essa oportunidade, então a questão de comida, de adaptação, isso aí não foi problema para mim, é claro que o idioma, eu não falava nada, eu estou até estudando agora o tailandês, eu falo pouco, mas só que agora a gente está, está aí minha esposa aprendendo mesmo, com uma Thai aqui, de segunda a sexta a gente está estudando, fazendo um intensivão, já era para mim estar falando fluente, o idioma, mas só que por conta de muito brasileiro, eu sempre joguei com muito brasileiro, então a gente acaba aprendendo só o inglês, o básico, mas só que eu estou estudando, para estar aí aprimorando mais a língua local, mas é claro e evidente, que a gente sempre vai dar uma quebrada, né Roberto? Sempre tem uma história, uma bola fora, a gente não tem como, a gente não tem como, e o brasileiro onde chega não tem como, a gente tenta, tentar trazer uma resenha boa, para a rapaziada ficar, porque a gente tenta fazer um clima legal, dentro do vestiário, a gente tenta sempre levar, um pouco de alegria, e como aqui eu tinha muitos brasileiros, então toda quebrada fora do campo, não tinha como, virava motivo de... e graças a Deus, na época que eu cheguei aqui, não tinha essa Instagram, tinha essas redes sociais, que hoje está, qualquer coisinha que você faz hoje, solta no Facebook, no Instagram, e viraliza rápido, mas o meu início aqui na Tailândia, a dificuldade de adaptação, eu não tive nenhuma, porque aquilo, acho que a minha necessidade, me obrigou a me adaptar rápido, então isso não foi o problema para mim não, só tive que me reeditar, porque no Brasil eu jogava como um segundo atacante, ou como um meio atacante, e aqui eu comecei a jogar pelas pontas, porque o futebol é muito dinâmico, então eu tive que me reeditar, no caso, eu tive que correr mais, eu tive que ter mais força para aguentar o trampo, eu diria que o teu protagonismo aumentou, sim, que as pessoas começaram a me enxergar de um modo diferente, então, eu já estou há nove anos no país, e hoje toda a Tailândia me conhece, principalmente no meio do futebol, eu tenho um nome, até porque, até pelo fato de eu ultrapassar, o centésimo gol ano passado, exatamente, deixa eu falar um pouquinho sobre isso, já que você tocou nesse assunto, você faz parte de um seleto grupo de jogadores, você sabe quando que começou a liga da Tailândia, do jeito que é aí, a Thai? Eu posso até depois dar uma pesquisada aqui? Não, então, não sei, não tem muito tempo, não, então, eu acredito que seja, esse neto, ele jogou, quando que ele te deu essa camisa aí? Eu acho que foi em 2008, ou 2009, por aí, então, eu acredito que deve ser nessa data aí, 2005, acho que não tem muito, muito tempo não, entendeu? você faz parte de um grupo que inclui alguns brasileiros, né? Você, o Cleiton Silva, o Hebert e o Diogo, tem mais alguns? Isso, eu tô falando de cabeça aqui. É, é o Cleiton Hebert, Cleiton Hebert, Diogo, e eu, dos brasileiros, eu sou terceiro. Então, e assim, o maior artilheiro, até eu, eu li outro dia, algum tempo atrás, que o maior artilheiro, em números absolutos, né, como o Roberto Dinamite, só pra fazer uma comparação, como o Roberto Dinamite ainda é aqui no Brasil, ou seja, ele é o cara que fez mais gols, em todos os campeonatos brasileiros, ele é o cara que fez mais gols, num único campeonato brasileiro, fez mais gols juntando tudo. Até outro dia era o Cleiton Silva, né? Não, é o Cleiton ainda. É ainda ele? É, é o Cleiton. Que tá na Índia agora, né? Isso, é o Cleiton, aí, acho que depois vem o, acho que é o, acho que é o Hebert. É, tem um estrangeiro no Google aí também. É, o Hebert, aí, isso, aí terceiro vem o tailandês, aí o quarto vem esse estrangeiro, e o quinto vem eu. Você terceiro vem o brasileiro. Tu tá com quantos hoje? Porque você fez 100 ano passado, né? 2019. Eu tô com 108, eu acho 108, 108 gols. Então, cara, olha só, quando eu, quando eu vi ano passado essa tua marca, foi mais uma vez que eu, que eu falei assim, cara, eu fiquei encantado, justamente por isso, eu sempre torci muito, depois que você saiu do Flamengo, né, que você, não, não, não teve, é, mais, o protagonismo em um time grande, de time de ponta, time de Série A, né, porque você jogou no Vila Nova e tal, eu sempre torci muito pra que você tivesse, porque eu sempre vi muito potencial em você, e assim, quando eu vejo hoje, você, eu fico até emocionado, porque quando eu vejo hoje você brilhando na Tailândia, eu fico imaginando o sorriso dos seus pais lá no Lousadão, lá na arquibancada, sabe, quando você tava jogando ali, e isso é muito legal, toda a notícia que eu vejo tu aqui, e a gente vai falar um pouco aqui de, de algumas aqui rapidamente, né, que aconteceram assim, bem curiosas, e bem marcantes, e bem, e bem de protagonismo mesmo, como você falou, né, porque hoje você tem um renome, né, dentro do país, é reconhecido, né, é, como é que você lida com isso, ô Leandro, é, essa questão toda, porque eu vejo uma idolatria muito grande, eu vejo o Cribe, molecada, fazendo selfie, na, na tie 3, assim, sabe, com jogadores, idolatrando jogadores brasileiros lá, e tal, imagino você, né, disputando, é, aqui, aqui, não, o povo é muito simples, né, Roberto, aqui o povo, é um povo humilde, né, que, ainda tem ainda, a questão do autógrafo, né, tem o selfie, eu, eu não sou muito de ficar andando, né, eu sou muito caseiro, né, eu sou muito, eu sou muito reservado, né, mas geralmente quando eu saio pra ir em algum lugar, né, sempre, pessoas, né, me param pra tirar foto, né, pra pedir um autógrafo, né, principalmente, depois de jogo, né, e quando é num lugar público, assim, tipo, num dia de semana, que aparece, assim, né, sempre, principalmente quando tem muitos jovens, assim, né, adolescente, a gente sempre, a gente sempre, a gente sempre, é, para, né, e quer tirar foto, né, então, eu sempre, eu sempre procuro, é, não deixar isso muito aflorado, né, porque a gente sabe que, é, eu como cristão, eu procuro sempre, me manter num posicionamento equilibrado, né, porque a gente sabe que o futebol, é, ele nos dá, a gente anda numa linha muito fina no futebol, né, é, porque qualquer, qualquer momento você pode, é, pensar que você é o cara, aí o orgulho, soberba, né, vaidade entra, então, é uma linha muito fina, que a gente, né, que a gente anda todos os dias, todos os finais de semana, então, eu procuro, é, ter um certo equilíbrio, né, em relação a isso, mas sempre, quando tem oportunidade, eu sempre dou uma, né, uma atenção para, para os torcedores, né, para o, eu já estou aqui no clube já há dois anos e meio, né, estou indo para, estou indo para, é, fiz meus dois anos e meio agora de clube, então, aqui na cidade, principalmente, né, todo mundo me conhece, né, obviamente, os torcedores, e particularmente, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo povo tailandês em si, né, porque, é um povo que, muito simples, cara, é um povo, acho que, acho que devido à religião deles também, né, do budismo, né, daquela coisa bem zen, da meditação, né, aquela coisa bem, então, acho que, é, nesses 11, nesses 10 anos que eu, que eu estou aqui, eu tenho aprendido bastante com esse povo, né, até nessa questão dessa, dessa simplicidade, então, é, é, é legal, né, a gente que, a gente que é jogador, a gente é legal, né, ver o nosso trabalho ser reconhecido, mas sempre com um certo equilíbrio, senão o negócio desanda. É, com certeza. Deixa eu dar mais uma passadinha aqui, pessoal, pessoal que está chegando na live, mais uma vez, estou recebendo a solução, atacando, na com, a pronúncia é essa, na com rachiazima? Isso, na com rachiazima. na com rachiazima. Rachiazima, na com rachiazima, né, de vez em quando a gente dá quebrar. Ou, ou corate também. corate, corate, swatcat, é, tanto faz, tem nome, tem nome para, tem nome difícil, fácil, médio, ou seja, tem que escorrer. Aqui, ó, o amigo de longa data, o Rogério Loriano, está lá em Fortaleza, salve, salve, estamos juntos, obrigado, Rogério, Rogério Loriano, meu amigo, saúde aí para você, cara, força, Rogério passou momentos difíceis da vida aí, tratamento complicado, quimioterapia, mas, se Deus quiser, irmão, você vai dar a volta por cima se não já deu. Maravilha. Esse é um amigo de longa data, 30 anos de amizade, que está sempre me incentivando aí também. O seu Marcelo disse que a Thay foi fundada em 96, tem 94 anos, acho que ele deu um Googlezinho lá, rapidinho, né, mas, mas teve muita mudança, né, ô Leandro, você, você passou, você, você, esteve dentro de toda essa mudança, eu lembro que, na Tailândia, ela não tinha essa, essa força, essa pujança, como ela tem hoje, de estar contando com vários jogadores aí, você vê o próprio Diogo, que passou dos 100 gols, ele jogou em Palmeiras, portuguesa, Flamengo, Santos, né, jogou em time de ponta aqui, muitos jogadores aí, nessa temporada, ele foi para outro país, não sei se vai voltar, não sei como é que está. É, ele estava na Malásia, ele estava na Malásia e está para voltar de novo. É, eu fiquei sabendo. Então, assim, você, você passou por toda essa transição, né, Leandro, de ter chegado num país e perceber que, de repente, começaram a chegar mais estrangeiros de ponta, né, principalmente brasileiros, que jogavam em série A, série B do brasileiro, começaram aí, eu lembro de uma época aí que estavam aí no jogador de internacional, o Atlético Paranaense indo para a Tailândia, como é que você viu isso tudo aí, essa mudança, essa transição toda aí? É, eu cheguei aqui, eram cinco estrangeiros, né, podia jogar cinco, né, e depois caiu, hoje é três, aliás, hoje são três estrangeiros que podem jogar e mais um asiático. Ah, claro que a gente, é, eu particularmente gostava, né, quando vinha, porque ia ficar melhor, o campeonato fica mais disputado, né, querendo ou não, quando um jogador de, né, que jogou um time grande, vem pra cá, né, obviamente, que as pessoas que estão no Brasil vão começar a ver o futebol italiano de uma, de uma forma diferente, né, mas eu sempre fui muito, muito dedicado, né, sempre, é, eu sempre fui uma, uma pessoa de fé, e sempre acreditei que Deus me colocou aqui por um propósito, né, então, é, eu sempre, por todos os clubes que eu passei aqui, eu sempre consegui deixar um legado positivo, né, então, graças a Deus, né, Deus sempre me sustentou, né, nos lugares que eu fui, sempre, sempre, da maioria das vezes, né, eu consegui me destacar, né, então, é, em relação aos brasileiros, que, quando chegaram aqui, pra mim, eu sempre vi de uma forma, forma, boa, né, pro futebol, né, hoje, o futebol, na vez, tá bem mais disputado, quando antes, é, e, 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 e vários brasileiros também chegaram e não ficaram, né, tem o Kaysson, que chegou aqui e não conseguiu jogar, acho que o Diego Maurício, acho que veio aqui também, há pouco tempo, tava o Bruno Mezenga também, tava aqui também no time aqui, mas, acabou que não ficou também, tinha um jogador do Fluminense, que eu esqueci o nome dele agora, um neguinho, um canhoto, ficou um período aqui, mas também foi, o Lene tava aqui também, na Tailândia, né, e outros jogadores também, né, então, é, a Tailândia também não é, esse, checa aqui e joga, né, não é assim, né, aqui, o futebol daqui é muito dinâmico, né, então, cara, se o jogador que vem pra cá pensando aqui, vai, ah, vai ficar parado, complica, né, porque eles são muito dinâmicos, então, o futebol, quando, quando a Tailândia tirou dois estrangeiros, diminuiu pra três, eles fizeram isso justamente pro futebol tailandês crescer, né, tirou dois, colocou mais dois tailandeses, né, pra jogar, pra jogar, então, a seleção tailandesa, de 2011, e comparado pra hoje, de 2020, não tem nem comparação, né, o futebol foi, o futebol foi lá em cima, porque assim, é sempre bom, Leandro, como você colocou, com muita propriedade, né, todo mundo só tem a ganhar, só tem a ganhar o país, com a sua seleção, né, quando ela se estrutura, se planeja, não é trazer jogador pra roubar, né, mas quando ela traz jogadores que realmente vão ter uma competitividade, a liga vai ficar mais forte, né, ela vai investir mais também nas categorias de base, né, a tendência é essa, pra formar mais jogadores, porque, de repente, vai trazer, é, pessoas da comissão técnica, com essa mentalidade do Brasil, porque o Brasil é um país muito formador, né, ao contrário de vários países, ela vai se fortalecer em relação a outros países do seu continente, né, também, a liga e a própria seleção, você vê que hoje a Tailândia tá à frente de outros países, tá muito à frente de outros países, tá à frente de alguns outros países, em relação à competitividade da sua liga e da sua própria seleção também, né, a gente tem aí Vietnã, Indonésia, Malásia, né, Tailândia e tal, e você vê que, eu percebo isso, fazendo esse trabalho, principalmente com os jogadores brasileiros, né, que os países que cresceram, que ganharam mais visibilidade, que ganharam em competitividade, que você vê que, é, a mídia tá procurando saber mais a respeito, né, pra divulgar de um modo global, né, de um modo geral, enfim, isso é, você colocou com muita propriedade, isso é muito próprio, é próprio mesmo, desse crescimento. deixa eu botar uma mensagem rapidinha aqui, ó, da Carla Cristina, só mesmo essas lives com você, primo, pra matar a saudade, pra matar a saudade de você. Tem muito tempo que você não vem ao Brasil, ou, Leandro? Ah, eu, é, porque geralmente eu sempre vou de férias, né, novembro, né, mas só que esse ano, por causa da pandemia, o campeonato passou pra final de março, então, no caso, eu vou ficar direto aqui nesse ano, então, eu cheguei em janeiro, só vou, já tô, um ano, ficar um ano e três meses, né, sem ir no Brasil, que pra mim é, é difícil demais, porque todo final de ano a gente tá junto aí, né, pra família, né, e, pô, é muito difícil, essa, essa questão de ficar longe de família, pra mim, tá me matando, porque, é, eu já tô, já tô indo pra, pro meu décimo ano, né, então, cara, a minha filha, a minha filha nasceu no Brasil, né, mas veio pra cá muito nova, e ela sempre, quando a gente tá no Brasil, né, chega um certo tempo, das férias, né, que ela fala, pai, pai, quando a gente vai voltar pra casa, né, porque pra, porque pra ela, a casa dela é aqui, né, onde que ela passa, passa mais tempo, mas, é, a gente sabe que, a gente não tem pra onde correr, né, faz parte, eu sempre, eu sempre brinco que, enquanto a torneira tá, né, tá aberta, a gente precisa, a gente precisa tá enchendo o nosso pote, né, com a, mas, Roberto, é aquilo, é aquilo, a gente sabe que a gente, é, a gente sabe que a, essa questão da família, né, é uma da, é uma, é um dos grandes motivos que muitos jogadores voltam pro Brasil, né, a gente sabe disso, e é muito difícil a saudade, eu acho que a saudade é uma das coisas mais difíceis, né, que tem nessa nossa vida de futebol, né, e, porque eu acho que as pessoas têm uma ideia muito, muito vazia, né, da gente que é atleta profissional, né, e que na maioria das vezes a gente é sozinho, né, a gente tem uma esposa aqui, mas, cara, a gente, às vezes a gente se sente muito só, né, às vezes a gente, é, às vezes a gente quer só saber, né, como que tá aí, como que você tá, né, tá bem e tal, né, e da maioria das vezes a gente não recebe isso, né, porque para as pessoas, né, elas pensam que a gente tá tranquilão, né, tá vivendo bem, né, claro que a gente vive uma vida legal aqui, mas não é o mais importante, né, eu acho que são palavras simples, né, que tem feito, né, muita falta para mim nesses últimos tempos, mas eu acredito que é um tempo, né, que a gente precisa passar, né, claro que eu tô fazendo isso tudo para dar um futuro bom para meus filhos, né, claro, ajudando meus pais também, né, na família, na família, e tem um preço, não tem como, tem um preço a pagar e a gente tem que pagar esse preço, a gente não tem para onde correr, eu falo isso com, não com um tom de, de tristeza, né, claro que não é tristeza, melancolia, melancolia, não é, é, não quero ser melancólica, aquela coisa para as pessoas, constatando um fato, né, é, para as pessoas ficarem com pena, a Asunção, coitadinho dele, não, não quero ser coitado de ninguém, né, só que as pessoas entendam, né, que o jogador de futebol, né, não é, mil maravilhas, né, tem esse lado pessoal, que, poxa, que às vezes é complicado demais, rapaz, eu adoro você, graças a Deus que hoje tem as lives, tem o, tem o chamado de vídeo, né, que a gente, né, tira um pouquinho dessa pressão, essa pressão, verdade, Leandro, é, você falou aí sobre isso tudo, né, é, você hoje com 34 anos de idade, você pensa, passa pela sua cabeça, não sei, né, precisa perguntar isso, ainda jogar no, no futebol brasileiro? Não, futebol brasileiro não, se eu, é, eu não, eu não posso dizer, né, ou Roberto, não sei, eu acho que, eu teria vontade de jogar um carioquinha, um carioquinha, eu acho que, mas, não tá no meu, na minha pirâmide de, é, de desejo assim, que não, eu tenho que fazer isso, não, mas hoje, hoje, eu, 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 futebol brasileiro, é, porque aqui, ó, seu Marcelo acompanhando como sempre a live, né, e sempre bem ativo, ele botou aqui, ó, já, já você vem para o nosso Botafogo, ó, quem sabe, quem sabe, ele Botafogo aí, recebendo uma proposta lá e tal, mas tem que pagar, tem que pagar, tem que pagar direitinho, tem que, tá complicado, o próprio Montenegro falou lá que a gente tava com dinheiro nem pra pagar a conta de luz, né, complicado, é, é complicado demais, de vez em quando o Botafogo passando por isso, é complicado, é complicado, aqui, ó, a gente falou aqui, é, antes de eu entrar nesse assunto que eu vou entrar aqui já já, eu queria fazer uma pergunta aqui, rapidamente pra você, vocês participam de, você como um cristão, né, vocês participam de brasileiros, que normalmente, é, são os, os, os adeptos da, 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 da região, da cultura, do, do protestantismo, né, do Brasil, que leva do Brasil, que é, como você falou, da Tailândia, é budista, até pode ser que tenha algum, tailandês cristão, mas é um pouco mais, mais difícil, vocês participam de algum grupo, porque esses dias eu vi, inclusive, foi aonde, meu Deus, foi num país aí, é, os jogadores fazendo, fazendo um grupo, e eles fizeram uma live, né, os jogadores brasileiros, que estão jogando lá, fizeram uma live dos, dos cristãos, que, que atuam lá, vocês, vocês tem esse grupo, ou, tem também? Então, quando, quando eu morava em Bangkok, né, que é a capital, onde está, a maioria dos brasileiros, né, a gente, toda quinta-feira, a gente, a gente fazia uma, uma reunião, né, que se dá o nome de Sela, Sela. Então, ali, é, muitos brasileiros, iam lá, na minha casa, né, e a gente se reunia, né, falava muito de Jesus, né, louvava, né, orava, né, e depois tinha aquela comunhão, do lanche, né, era bem legal, né, aqui nessa cidade, eu não tenho como fazer, porque, não, só tem um brasileiro aqui, né, a gente conversa mais, é, em Bangkok, tem, né, tem, quem é que está aí? É o Denis, Denis Murilo. Ah, Denis Murilo, não sei quem é, que joga com você. isso. Então, aqui a gente não tem como fazer essa reunião, né, aqui tem igreja, amanhã, até eu vou numa, vou conhecer uma igreja aqui, tá, é holandesa, que é cristã, é, mas geralmente, essas reuniões, acontecem muito, aonde tem muitos brasileiros, né, por exemplo, se aqui tivesse três, quando eu cheguei aqui, tinha um casal, né, que era o Pina, não sei se você conhece, é o Pina, isso, o Tufi, a esposa dele, a esposa dele, e tinha um preparador físico, preparador físico, o Rolf, que está no Fluminense agora, aí estava a minha sogra, e a minha esposa, então, eram cinco, né, então, a gente fazia, né, essa reunião, mas geralmente acontece, quando tem muitos brasileiros, eu participo de uma cela, toda quinta-feira, mas é via Skype, que participa o Henrique Dourado, né, participa alguns jogadores daqui, é, mas é, mas, tipo assim, é tudo online, né, eu participo online, mas, é bem legal, é bem legal, tem que ter, né, esse momento, assim, porque, a gente fica muito longe, né, Roberto, então, acho que é muito, é muito importante a gente também, tirar esse tempo, né, para estar, pedindo a Deus também, por todos nós, né, para estar nos sustentando aqui, nesse lugar, aí, vamos lá, vamos, vamos, dar sequência aqui, no nosso bate-papo, você, na minha colinha aqui, diz que chegou em 2011, no Shangri, é isso? isso, 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 aí você, parece que, como é o nome? Shangri, Shangri, o Knight, que inclusive, está disputando a Liga dos Campeões da Ásia, ontem, venceu com dois gols do Bill, é, o Bill que jogou no Botafogo, no Corinthians, enfim, aí você, parece que teve um empréstimo, aqui diz que você teve um empréstimo, né, e depois voltou para o Shangri, Shangri? Isso, teve um empréstimo, com o Shangri, com o Shangri, com o Shangri, isso, isso, aí voltou para o Shangri, voltei para o Shangri, cumpri meu contrato, e voltei para o Shangri, Shangri, é, fiquei dois anos no Shangri. Esses foram anos, assim, que você teve, a tua carreira começou a decolar, né, eu tenho certeza disso, porque, porque você, estava voando nessa época, né, chegou, chegou com sede, né, o Leandro, chegou na Tailândia, como você falou, já que é aqui que eu vou me estabelecer, eu vou... Eu acho que o ano, o ano, o ano crucial, né, para, que de fato eu, eu me estabeleci aqui na Tailândia, foi 2014, foi quando eu voltei do Xambori, de empréstimo, e tive, esse ano aqui no Shangri, que foi o meu último ano, aí foi esse ano mesmo que eu, foi um ano de muito destaque aqui no país, logo depois eu assinei meu contrato com o Xambori, de dois anos. E são, e eram, são os times muito vitoriosos na Tailândia, né, o Xambori, eu lembro que o Xambori sempre era campeão, o Xagrai também. O Xambori, o Xambori era um time de muita tradição, né, era um time dos antigos, né, vamos dizer assim, né, é tipo um, um botão América, né, é um time de muita tradição no Rio de Janeiro, né, é mais ou menos isso, mas só que aqui o Xambori era, era de tradição e forte. De ponta, né, isso. E aí você em 2017, aí, esses dois anos, 15, 16 no Xambori, 2017 você chega no Sissaquete. Isso, 2017, eu joguei no Sissaquete, primeiro turno, aí me destaquei no Sissaquete e fui pro Monton. Monton. O gol, o gol da comparação do Gareth Bale, foi no? Foi em 2014, no Xangrai. Xangrai. Eu tenho ele aqui, eu vou botar ele aqui, pro pessoal dar uma olhada, porque foi mais uma vez que você apareceu, assim, muita projeção, né, na, na, na mídia, vamos dizer assim, dessa forma, né. Deixa eu colocar aqui, deixa eu dar o, o play aqui, peraí, vou aumentar aqui a tela, pra ficar melhor. Peraí, opa, foi. Vou reproduzir o gol aqui, ó. Essa tela, ô Leandro, ela tá dividida com o teu gol. Quando, quando eu fiz o gol aí, né, parar de passar aqui o gol. Então é isso, né, esse gol também te colocou mais uma vez na mídia, né, o pessoal aqui no Brasil falou muito desse gol, na época. Foi. Foi em 2000 e? Foi em 2000 e quanto? 2014. No Xangrai. Isso. foi justamente no ano que eu, como eu te falei, né, foi o ano que eu tive mais destaque aqui, né, foi um dos anos. Acho que foi o ano que eu tive mais em destaque aqui no Fortaleza, acho que foi esse ano. foi esse ano. E você teve, você deu entrevistas também com relação a esse gol? Sim, 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 sim. Porque justamente foi na semana do gol do Bale, né? Obrigado, Bale. É, pois é, me ajudou bastante. É que se o Bale não tivesse feito o gol não teria tido a comparação, né? Porque realmente, vocês engataram uma quinta ali. Opa, beleza. Vou botar pra carregar aqui que tá acabando a bateria. Eu vou botar agora o gol, Leandro, da... da bicicleta dupla. Ah, tá. Beleza? Beleza, beleza. Deixa eu pegar ele aqui. O gol da bicicleta dupla que você marcou já jogando pelo... pelo... pelo teu atual time, né? Isso. Mas Conrath, assim? Isso, isso. Deixa eu só ver aqui onde que tá o ponto aqui desse gol. Vou tirar o som aqui. Espera aí. Afinal, esse gol foi... ele foi dado pra quem, Leandro? Pra você ou pro teu companheiro? Na súmula? Foi dado pro meu companheiro porque ele... porque ele correu, ele pegou a bola e correu, né? Eu li alguma coisa sobre isso. Você falou que se você tivesse comemorado, né? Mas você toca na bola também. Eu toco na bola. Será que ele tocou na bola? Será que ele tocou na bola também? Porque como eu tava de costa pro lance, né? Aham. quando eu dei a bicicleta, eu caí de costa pro gol. Ele, quando ele deu a bicicleta, ele caiu de frente, né? Então, quando ele caiu, ele viu o gol, automaticamente, ele já foi perfeito. Agora, a gente tava perdendo o jogo. Tava perdendo os dois a um. De dois a zero, jogo. De dois a zero, jogo. Vou botar aqui. Vou botar o gol aí, pessoal, dar uma olhada no gol. Deixa eu botar aqui, peraí. Vou botar ali. Esse foi o gol do Leandro Assunção, né? Olha lá, jogada pela esquerda. O cara faz o cruzamento, a zaga rebate, aí volta no companheiro lá do lado direito, ele levanta a bola, aí o Leandro dá a bicicleta junto com o colega lá. Aí ele levanta, você que tá ali no chão, né, Leandro? Isso. Ele já deu, já foi direto no... Olha lá. Bicicleta dupla. Tá, os dois. Que doideira, rapaz. Olha só. É isso. Esse também foi um gol, né, Leandro? Que te deu também visibilidade, né? Mais uma vez na mídia, né? Sim, sim. No Brasil, comentou muito, saiu em várias... Em várias... Em vários veículos. Foi muito legal também, né? Foi, foi. Esse vídeo me deu... Me deu bastante... Eu fiz muita entrevista através desse vídeo porque o site da FIFA, né, compartilhou também, né? Então... Foi bem legal, né? Porque não é sempre que acontece isso no futebol, né? É um lance bem inusitado, né? É um lance bem plástico, bem bonito, que uma bicicleta só, um gol de bicicleta, inclusive o gol do Arrascaeta de bicicleta, tá concorrendo ao prêmio Puskas, contra o Ceará. Isso, isso. Eu, se eu não me engano, é o único gol de bicicleta, tem gol de... De vôleio, tem gol de... Mas eu acho que de bicicleta, aquela clássica, da pedalada no ar, o único gol é do Arrascaeta, do Flamengo. Sim. É um lance muito plástico, muito bonito, e vocês dois fizeram um movimento muito plástico também, muito bonito, né? Foi, foi, foi. E aqui eles, né? Aqui na Tailândia, eles compararam a gente com aquele... Aqueles super campeões, né? Que é um desenho, parece que os irmãos dão a bicicleta junto. Então foi bem legal, foi... E ele é meu amigo também, né? Meu amigo pessoal aqui da Tailândia também, né? O colega aqui da bicicleta, né? É, é. Ele recebeu alguns prêmios aqui também, no país, né? Então foi bem legal que, né? Que ajudou também ele também, né? Como tailandês, ele também foi beneficiado, né? Com algumas coisas bem legais pra ele aqui. Então foi bom, foi bom pros dois lados, né? Tanto pra mim e principalmente pra ele, sendo tailandeiro. É, é muito legal. Você sentiu a bola tocar no teu pé? Sim, é. Porque foi muito rápido a jogada, né, Roberto? A princípio, eu pensei que quando eu vi ele caindo, eu pensei que foi o gol dele, né? E ele levantou, pegou a bola e correu. Então, né? Mas depois que eu... Tem vários ângulos, né? Tem vários vídeos que tem ângulos de frente, de lado, né? E é nítido ver que a bola, o pé tá, né? Tá junto. Então, eu acredito que pegou, sim, nos dois. Tanto em mim, tanto nele, né? Foi muito, foi meio bizarro também, né? Foi muito... Cara, a gente vai tentar fazer isso dez vezes, eu acho que a gente não vai conseguir, né? Do jeito que foi, né? A bola. Mas sem dúvida, né? Foi... Deu muito, né? Foi muito falar desse gol aqui. Eu acho que foi uma semana falando aqui direto do gol. Então, querendo ou não, né? Veio, né? Como algo bom também pra minha história aqui na Tailândia. E foi bem legal. Olha o que o Marcelo colocou aí, ó. Gol FIFA, pra mim, seria o de bicicleta dupla. É uma pena que se de repente fosse chamado pra receber o prêmio, não seria o Leandro, porque na súmula tá o tailandês, né? É verdade, verdade, verdade. Mas tem coisa, Leandro, que fica marcada. Por exemplo, o gol de barriga do Renato, na súmula, tá do Lailton, lá no Fluminense Flamengo 95, né? É verdade. Você tá no protagonismo da história também. É verdade. Falando em protagonismo, já que você tocou no assunto de hoje ser um jogador de beirada, de movimentação, nesses quase dez anos na Tailândia, e até mesmo incluindo aí o futebol brasileiro, né? Quem foi o teu companheiro que você olhava assim e falava caramba, esse é fera mesmo, eu bato palma pra ele. Teu melhor companheiro de ataque nos times que você jogou? Pra mim, o melhor companheiro de ataque foi o Renan. Renan Marques. Renan Marques. Filho da Dona Neide. Jogou no CFZ no Rio de Janeiro, rápido. Isso aí. Na passagem do CFZ. Lembro dele. Foi o melhor dupla de ataque. Forte, canhoto. Isso, isso. Foi o melhor dupla de ataque que eu fiz aqui na Tailândia. Foi ele. Foi justamente em 2014. No... No Xangrai? No Xangrai, isso. Porque ele rodou também, acho que ele jogou em vários times também, né? É, ele deu uma... Ele passou no Xamburi também, fez muito gol no Xamburi. Né? Aí depois ele foi pro outro time e depois espalhou. Aí ele encerrou a carreira. Ele tá no Brasil? Tá no Brasil. É, tá no Brasil. Ele encerrou a carreira, agora tá... Tem um negócio próprio lá dele. Legal. Mas... É um irmãozão também. Meu amigo pessoal também, que a gente sempre se fala, tá sempre se falando. Eu... É... Eu também tive um... uma relação, assim, parecida com a sua, com seus pais, porque quem me informava dos gols dele era a dona Neide. Dona Neide Marques, a mãe dele, né? Que eu não conheço, nunca tive contato com ela, mas ela sempre falava. Eu acho que ele tava na segunda da China, uma época, e eu não tinha fonte da China. E aí ela me deu um apertozinho, né? Ela falou assim, por que você não tá divulgando os gols pelas redes sociais? Você não tá divulgando os gols do meu filho? Meu filho joga na China, não sei o quê. Eu falei, ah, senhora dona Neide, desculpa, mas é porque eu não tenho fonte de lá, porque é muito difícil. Nosso trabalho é muito difícil, sabe, Leandro? Sim, sim. Eu às vezes demoro... Pra fazer... Domingo passado, por exemplo, foram 65 brasileiros. 65 jogadores brasileiros. Então você imagina a quantidade de sites que eu tenho que entrar, fontes, não é fácil. Às vezes eu demoro quatro horas pra fazer a atualização dos gols. Pra montar um álbum no Facebook, né? É muita coisa. É. E eu sou sozinho, cara. Eu faço esse trabalho sozinho, não tem ninguém que me ajuda. Inclusive, ontem, teve até um jogador brasileiro que falou comigo, ah, foi o Maurício, Maurício Brito, que joga no Bahrein. Ele falou, cara, teu trabalho é fantástico, até porque você faz por amor, porque eu não ganho nada. Eu não tenho remuneração pra fazer isso. Eu não tenho contrato com nenhuma empresa. Já teve gente que fez contato comigo querendo saber quem tá por trás desse trabalho, prometendo ajuda. Essas resenhas malucas? Sim, sim. Quem tá por trás desse trabalho é o Roberto Silva. Eu comecei a fazer o trabalho em 2007 porque eu tinha essa necessidade. Eu gostava de saber notícias dos jogadores brasileiros no exterior, mas não tinha. E aí, de repente, quando eu vi, a coisa tava ganhando corpo, ganhando corpo. Aí entra a história dos familiares, dos amigos, né? Querendo divulgação dos jogadores, querendo saber. E aí eu falei, ah, eu não tenho. Então me passa a fonte que eu começo a informar. E também, como jogador de futebol, eu já pensei em desistir, em parar, mas aí vem o pessoal, o familiar, o amigo. Por que que não tá divulgando? Pô, não para não, não sei o quê. E isso me deu muito prazer, né? Isso me dá muito prazer, me dá muita satisfação de estar desenvolvendo esse trabalho. E as lives também, Leandro. Foi muito em razão dessa necessidade, sabe? Do pessoal falar, pô, por que que você não faz live? É muito legal, a gente tá num período de pandemia, né? O pessoal tá em casa e tal. E aí acabou a pandemia, não. Acabou a quarentena, o pessoal tá saindo, os jogos estão voltando, mas a pandemia ainda não passou. Falando em pandemia, Leandro, como é que você lidou com esse período de pandemia aí, esse coronavírus maldito, esse Covid-19 aí? Você, né, estando fora do Brasil, estando num país asiático, que foi onde começou tudo, né? Praticamente. Como é que você, você, pessoalmente, junto com a sua família, e como você percebe que a Tailândia, de um modo geral, tá lidando com isso? As pessoas, né? O governo? Então, Roberto, aqui tá zero, né? Tá zero de caso. Não tem caso nenhum aqui, né? Graças a Deus. O país tá fechado também, né? Ninguém entra. O povo tá sofrendo muito, tem muitas pessoas passando fome aqui na Tailândia, porque como a Tailândia é um país que vive do turismo, né? Então, obviamente, quando não entra o estrangeiro, né? As pessoas que trabalham com barraquinha na rua, né? Com mercado nas praias, né? Aqui tem muitas praias, né? Muito centro turístico, né? Que o estrangeiro vem e compra, né? Então, muitas empresas fechadas na Tailândia, então, eles optaram pela saúde, né? Mas só que, enquanto partida, o país tá sofrendo, né? Internamente. Então, tá tendo muitos protestos aqui, né? Contra o governo, até contra o rei, né? Que é muito... Cara, eu acho que foi a primeira vez na história da Tailândia que o povo vai contra o rei. É... Mas eles conseguiram controlar, né? A doença aqui, aqui na minha cidade, eu acho que teve quatro casos, né? de covid, na Tailândia, eu acho que teve... Eu acho que não chegou a 60 pessoas que morreram de covid, mas controlaram totalmente aqui, né? O vírus, né? Porque, na verdade, a cultura asiática, né? Já tem essa coisa de qualquer espécie que a gente coloca máscara, né? A gente, no Brasil, não tem esse costume de estar esfriado, coloca máscara. A gente não tem esse costume, né? Então, bom, foi um período difícil, né? Porque, como tudo fechou, não teve nada, ficou totalmente lockdown aqui. Ficamos dois meses dentro de casa, né? Parecia que a gente estava preso, né? Mas... Graças a Deus, zero de casos, né? O país está tranquilo, está livre desse... Livre não, né? Mas... É... A gente nunca sabe, né? Como é um vírus, né? Que é pelo ar, a gente não sabe. Mas, até então, graças a Deus, está tudo controlado por aqui, Luiz. João Alberto. Graças a Deus. Leandro, uma hora e trinta e cinco de live, uma hora e trinta e pouco aí de live. Eu quero, né? Você ontem jogou, deve estar cansado. Infelizmente, o seu time perdeu, né? Foi. Perdeu para o... Para o BG, BG Patum, né? Para o Líder, para o Líder, para o Líder, isso. Dois gols do zagueiro brasileiro lá, né? Dois gols do Vitão. Vitão. Dois gols do Vitão. Isso. O interior do Rio de Janeiro, Sapucai, um jogador também que... Isso. Se descobriu para o futebol na Tailândia também, né? Porque Rodolfo, Rodolfo chegou na Tailândia, começou a arrebentar e começou a ter projeção aqui no Brasil, várias matérias com ele também. Enfim, então eu tenho certeza que você está cansado. Jogou o tempo todo, Leandro, ontem? Jogamos o tempo todo, graças a Deus. Jogamos o tempo todo. Foi um jogo bem difícil. Como é que está o time na tabela? A gente está na zona. A gente está brigando ali com... A gente está com o mesmo número de pontos que está acima da gente, fora. Mas o time está passando por um momento não muito fácil, né? Mas a gente sabe que tem muitos clubes que agora segundo turno, né? Muita coisa acontece, né? Muita mudança de elenco, né? Então, ainda tem mais... O que aconteceu? O que aconteceu é que a gente jogou seis, sete jogos no primeiro turno. Pegamos sete jogos fora de casa. Porque o estádio estava em reforma, né? Então nós jogamos sete jogos fora de casa. E agora a gente vai voltar para o segundo turno pegando esses sete jogos dentro de casa. Então, esses jogos dentro de casa que a gente pode dar uma respirada na tabela. Mas... É isso. A Thay League... Eu já conheço bem o campeonato, né? A gente sabe que nem sempre os que estão lá em cima, os que vão se manter, porque tem muita questão de lesão. Muita coisa que pode acontecer. Mas... A gente está de cabeça boa, tranquila, né? Esperando para dar essa volta por cima no segundo turno. Uma vez eu recebi um vídeo de um jogador brasileiro. Ele é de São Paulo, Marcelo. Marcelo Silva. Ele jogou na... Eu não sei se foi Thay 2 ou Thay 3. E eu achei aquilo muito interessante. Achei aquilo lindo. Eles colocaram os elefantes, assim, com as trombas entrelaçadas na entrada dos times. E os times passavam por baixo das trombas dos elefantes, cara. Aí eu falei, caramba, que negócio bacana. Muito legal. É, geralmente, mais no interior que eles têm esse costume de fazer. Tinha vários elefantes de um lado e do outro, assim. Não eram dois elefantes, eram vários, assim. Eu falei, caramba, muito bacana, né? São coisas que... São atrativos a mais, né, Leandro? Ah, com certeza. Com certeza, Roberto. Com certeza. Aqui tem muita coisa. É, porque, geralmente, isso acontece muito no interior, né, da Thailândia, né? Então, esses times do interior, eles têm muita... Muito costume, né, desse tipo, né, de fazer algo. Porque o elefante simboliza Thailândia também, né? O animal que simboliza Thailândia. Então, eles são muito ligados a essa questão, né? Já é cultural do país, né? Essa questão do elefante, né? Do budismo, né? Toda aquela coisa da meditação. Então, a gente tenta fazer um... Fazer um mix, né? E colocar isso no futebol, né? Chega a ser um atrativo legal. Com certeza. Leandro, deixa eu te perguntar aqui uma coisa aqui. Você teve alguma história, assim, curiosa, engraçada, embaraçosa, que você lembre, assim, que... Provavelmente, assim, quando você chegou, que você quando lembra da risada, teve alguma história assim, ou... Ou não teve? Porque... Não, não tá, Alberto. Que eu me lembro, como te falei, eu sou bem reservado, né, cara? Eu sou muito de ficar saindo, né? É... Quer dizer, é mesmo, de treino, né? Brincadeiras à parte, né? De entrevista, que as pessoas querem fazer trote contigo, né? Mas... Comida? Nada... Não, comida eu já comi tudo aqui, né? Já... Com esses bichos todos, eu já comia. Já comi esses bichos todos aqui. Hoje eu como, né? A comida tailandesa, que antes eu tinha nojo, mas hoje eu como. A grande maioria, né, da comida, eu como. Porque, pô, dez anos não... É porque aqui é muito nudos, né? É muito legume, coisa bem gusmenta, né? Uma coisa bem... E muita pimenta também, né? Mas também tem um... Tem um tempero gostoso deles. Então a gente, né, vai... É... Se acostumando, né? O nosso paladar acaba acostumando com... Com a comida. Mas aqui tem tudo também. Tudo que tem no Brasil tem aqui, né? Mas sempre quando tem oportunidade, sempre dá uma... Dá uma misturada também pra não... Pra não perder também o time do país, né? O costume. Leandro, você conhece algum jogador brasileiro ou estrangeiro de um modo geral que tenha tido a possibilidade de defender as flores da Tailândia ou isso nunca existiu? Da seleção? Da seleção? É. Não, aqui não. Aqui eles são muito fechados, né? Eu acho que... É... Quando se trata de naturalização aqui é algo que é muito difícil, né? Quase impossível. É, eu acho que... O tailandês, eles são muito fechados entre eles, sabe? Eles não... Abrecha pro estrangeiro, né? Não é como a China, não é como o Japão que naturaliza a Indonésia, né? Que eles sabem que é importante o estrangeiro pra deixar a seleção mais forte. Mas eles não têm esse pensamento, né? Entendi, entendi. Leandro, você tá com 34 anos, com certeza tem muita lenha pra queimar, você ainda tá jogando em alto nível, você joga na Thai League, né? A principal liga do futebol tailandês, uma liga forte, uma liga que tem muitos... muitos jogadores de renome, de ponta, né? Tem gente que às vezes se engana, fala, ah, pra jogar em tal lugar basta ficar em pé, né? Acabou isso. Tem mais isso aí. É verdade. Hoje em dia não tem mais nenhum bobo no futebol, não. Duas perguntas assim, você se sente completamente realizado, você ainda tem algum sonho e se você já vislumbra, né? Não precisa ser agora, mas se você já vislumbra o que você vai fazer depois de pendurar as chuteiras, alguma coisa ligada ao futebol ou se você vai, sei lá, de repente tocar algum negócio, se vai ficar na Telândia, se vai voltar pro Brasil. Não, questão de realização já tá totalmente realizado. Esse dia, eu acho que ontem, né? Ontem eu tava até falando com a minha... Hoje, né? Eu falei, pô, se a gente parar pra... Há 11 anos atrás, como tá a minha vida? Há 12, há 15, não sei. E hoje eu olho e vejo tudo que o Papai do Céu me proporcionou, né? A gente não tá falando de muito, não, né? Mas o que eu tenho hoje, né? Me faz entender que... que eu sou uma pessoa realizada, né? Mas isso é pura bondade de Deus, né? Deus foi muito bom comigo. É... A questão de pendurar a chuteira, acho que... a única coisa que eu não quero ser, que eu não vou ser treinador, acho que treinador pra mim não dá, porque eu já vi que o treinador, ele precisa estar ali no campo também, concentrar, né? Eu já doei a minha vida toda pro futebol, né? Eu acho que pra ser treinador pra ficar mais uma parte, eu acho que não ia aguentar, não. Eu acredito que depois que eu acabar de encerrar minha carreira, eu acredito que que posso fazer algumas conexões, sim, né? Uma conexão Brasil-Tailândia, né? Até o meu agente hoje, né? Ele jogou também na Tailândia, também é um amigo pessoal meu também, que ele faz essa conexão também Brasil-Tailândia. E pode ser... pode ser um... É brasileiro. Ah, tá. É. E pode ser um caminho, né? Mas não ali, dia a dia no futebol. Isso é uma comissão, um staff, não sei, eu tô fora. Eu quero ficar mais do lado de fora, né? Indicando, fazendo conexões, e eu acho que isso pra mim acho que é suficiente, né? Porque eu acho que eu não ia aguentar ficar mais 30 anos, né? Nesse bolo doido de campo, de treinamento. Até porque se eu fizesse isso, acho que eu ia estar... meu pai e a mãe já estão tentando numa idade já, né? Daqui a pouco meu pai tá com 60, minha mãe tá com 60, eu não vou curtir, né? Avelhecer meus pais. Então, acho que isso eu descarto totalmente. Mais por esse lado, né? Do meu pai, da minha mãe, de estar passando esse tempo com eles. Mas, é claro, né? Eu não posso também deixar a Tailândia assim. eu já tenho 10 anos de país, eu não... né? Mas acredito que algumas conexões, sim. Algumas conexões, eu acredito que... que pode ser um caminho, um caminho legal. Mas, nada concreto na minha cabeça, Roberto. Pra ser sincero, eu não tenho nada... nada firme, o cara acabou de jogar a bola, eu vou fazer isso, isso, isso. Tá nada. eu tô deixando acontecer, eu tô deixando nas mãos de Deus. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que ele nadou em você. Eu tenho certeza. Beleza, então, Leandrão. Olha, cara, eu quero, primeiro, parabenizar pela tua carreira. É como você falou, né? Tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Às vezes, a gente faz planos, né? A gente, é... planeja alguma coisa, tenta organizar, mas aí, você imagina, se de repente você tivesse seguido, tivesse tido sequência no Flamengo, né? A coisa poderia não estar acontecendo como está acontecendo hoje na sua vida. Claro, claro. De repente, isso serviu, de repente, isso serviu até pra você empurrar a tua vaquinha, né? Aquela parábola do velho sábio, né? Da vaquinha e tal, que depois, numa outra hora mais oportuna, se você não conheceu, eu te conto. E, com certeza, você construiu uma brilhante carreira, né? Independente se foi no Brasil, se foi na Tailândia, porque se não fosse o teu início no Brasil, você não teria esse meio, sequência e fim, né? Que deve acontecer na Tailândia, que foi fantástico, brilhante, que eu sou fã, que eu sempre acompanho, que eu vibro quando eu vejo, eu falo, caramba, que legal, bicicleta dupla, gol comparado ao Bale, mais de 100 gols na liga, títulos, conquistas também, né? na Tailândia, isso tudo é muito importante, né? Para a carreira do jogador, o respeito que você conseguiu, né? Porque isso aí é uma coisa que você pode ter o dinheiro que for, pode ter os bens que for, você não consegue conquistar, ou você tem caráter e personalidade, ou você não tem, não adianta que o dinheiro não compra isso no armazém da esquina, o reconhecimento, o carinho dos torcedores, das pessoas, você jogou em alguns times na Tailândia, porque você tem talento, você tem o dom, né? E tem o respeito, porque hoje em dia no futebol, o cara que não é de grupo, que é mau caráter, ele já fica meio de lado, o pessoal já não quer, isso já pesa muito, então, cara, assim, eu só tenho que te parabenizar pela tua carreira, não é rasgação de seda, pode ter certeza, eu fiquei contando, assim, os dias até hoje, até, desculpa se eu fiquei te perturbando durante a semana, pô, Leandro, vamos marcar, vamos confirmar, porque a pandemia não passou ainda, mas a gente sabe que tem compromisso de concentração, tem compromisso de jogo, eu marquei uma live com um jogador, que pegou Covid e teve sintomas, então, pô, faltando dois dias, ele me falou, Roberto, eu peguei Covid, testei positivo, não vai dar pra gente fazer, então, isso tudo acontece, né, nesse meio do caminho, a gente tem que se programar, se planejar, então, assim, cara, te agradecer demais, eu não tenho palavras pra te agradecer por você ter aceitado esse nosso convite, ter participado aí uma hora e quarenta de live, né, e, pô, cara, assim, te dizer que estou à tua super disposição pra qualquer coisa que você precisar, nossa humilde contribuição, pode contar comigo e te dizer aí que esse espaço aqui, né, tá aí pras suas considerações finais. Bom, Roberto, agradeço também pelo convite, né, primeiramente, né, esse papo foi bem legal, né, porque, é, que às vezes, né, como falei, as pessoas que estão aí no Brasil em si não sabem, né, não conhecem a nossa carreira, a nossa correria, a nossa história aqui fora do Brasil, né, então, esse espaço que você abre pra gente aí, né, pra falar, é muito importante, né, então, foi um prazer também falar contigo, né, foi uma conversa bem limpa, né, bem direta, bem objetiva, né, foi uma hora e quarenta, né, de conversa objetiva, né, verdade, né, o que aconteceu, então, é, bom, quero agradecer também a você pelo convite, né, espero que, que o seu canal, tanto aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, né, possa, é, você possa, é, conseguir, né, os seus objetivos, né, nas mídias, né, na sua vida pessoal, enfim, Roberto, só agradecer você aí pelo, pelo espaço, pelo tempo, beleza, qualquer coisa, é só chamar aqui também, a gente sabe que, nosso tempo, às vezes, é, eu sempre falo com meu pai, eu sempre falo, poxa, Roberto, 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 né, mas só que muita, tanta mensagem, tanta gente, mandando mensagem, que às vezes a gente esquece, né, de responder todo mundo, entendeu, Roberto, então, a gente, a gente, então, nesse espaço, né, a gente poder ficar aqui, três, cinco horas, né, e a gente, né, com o papo, tá, tá desenvolvendo, a gente nem vê a hora, né, então, foi um momento legal, né, foi um papo bacana, então, o Papo do Céu, continue abençoando você, sua família, beleza, então, qualquer coisa, só chamar aqui, tamo junto sempre. Desliga não, que eu vou me despedir do pessoal aqui, daqui a pouco eu falo com você, fala do arco. Tá, tá. Bem, meus amigos, então, é isso, é, essa foi a nossa live de hoje, a nossa entrevista, que vai ficar aqui, pra posteridade, no nosso canal, aqui no YouTube, né, então, você, não se esqueça aqui, desse ladinho aqui, e aqui, aqui, até aqui, não se esqueça de clicar aqui, se inscrever no canal, se inscreva no canal, clica ali, pronto, tá inscrito, ativa o sininho das notificações, curta esse, e os outros vídeos, né, nós já temos aí, mais de duas dezenas de vídeos, de entrevistas, de jogadores brasileiros, de treinadores brasileiros, de futebolistas brasileiros, no exterior, né, e você também seguir, as nossas redes sociais, lá no Instagram, o arroba blog do Roberto Silva, e no Facebook, o facebook.com barra blog do Roberto Silva, lá a página do blog do Roberto Silva, atualizadíssimo, com todos os gols brasileiros, aí, até ontem, sexta-feira, os gols brasileiros no exterior, cada vez, mais brasileiros, fazendo muitos gols, lá no exterior, tá certo? Então, eu quero desejar a todos, aí, um bom sábado, né, é, pro pessoal que tá no Brasil, aí, desejar um bom sábado, pro pessoal que tá lá na Tailândia, né, principalmente, da onde esteve o nosso convidado, o Leandro Assunção, jogador do Nacon, Ratchacima, né, uma boa noite, né, porque lá já tá no avançado da hora, e, desejar a vocês todos aí, sem dúvida nenhuma, um grande final de semana, tá bom? Fiquem todos na paz, um grande abraço, e até a próxima semana que vem, com mais um grande convidado, para mais uma grande live, uma grande entrevista, um grande abraço.